Você sabia que já pode fazer a coleta seletiva? Veja na reportagem orientações importantes. Em pouco mais de um mês, a coleta seletiva em Noronha passará a ser realidade. A principal orientação é que os moradores comecem desde já a separar o lixo seco do úmido. Edgar Júnior, um dos gerentes da empresa Universo, responsável pela limpeza em Noronha, convoca toda a população. Hoje o pessoal em casa já pode começar com o princípio básico, o lixo seco e o lixo molhado. Isso já vai ajudar bastante na questão da triagem manual, como você pode observar lá atrás, em relação ao primeiro passo para poder fazer o tratamento de todo o rejeito que é produzido aqui na ilha. Todo mundo pode colaborar. Uma ação simples como separar os restos de comida das quentinhas pode ajudar em muito o trabalho dessa equipe. Albert Mouris, que é supervisor dos serviços de limpeza, orienta. Por exemplo, você acabou de almoçar em uma quentinha, você é um trabalhador. As empresas têm que orientar eles, pegar um recipiente, derramar a comida, amassar essa quentinha e jogar em outro recipiente. Geralmente, eles deixam a comida, amassar com o resíduo dentro, com o orgânico dentro e joga no mesmo. Quando chega aqui, dá muito trabalho, para a gente ter que abrir, para a gente ter que separar. Ainda durante a fase preparatória para a coleta seletiva, a empresa Universo vai dar sequência aos mutirões de limpeza nos bairros. Neste sábado 16, a ação acontece no Boudró e estradas vicinais. Esses mutirões vêm surtindo efeito, né? E o pessoal está começando a se conscientizar realmente a questão da coleta seletiva e está incorporando isso. E o pessoal está começando a se conscientizar realmente a questão da coleta seletiva e está incorporando isso.